Mangueira O Louco Pelo gueto, pelos becos da vida O pobre carrega no peito essa triste ferida Pelo gueto, pelos becos da vida O pobre carrega no peito essa triste ferida Garoto de rua, pedindo esmola Garoto de rua, cheirando cola Garoto de rua, sem ter escola E sem lugar para morar Garoto de rua, pedindo esmola Garoto de rua, cheirando cola Garoto de rua, sem ter escola E sem lugar para morar Pelo gueto, pelos becos da vida O pobre carrega no peito essa triste ferida Pelo gueto, pelos becos da vida O pobre carrega no peito essa triste ferida Garoto de rua pedindo esmola Garoto de rua cheirando cola Garoto de rua sem ter escola E sem lugar para morar Garoto de rua pedindo esmola Garoto de rua cheirando cola Garoto de rua sem ter escola E sem lugar para morar Pelo gueto, pelos becos da vida O pobre carrega no peito essa triste ferida Pelo gueto, pelos becos da vida O pobre carrega no peito essa triste ferida Garoto de rua, pedindo esmola Garoto de rua, cheirando cola Garoto de rua, sem ter escola E sem lugar para morar Garoto de rua, pedindo esmola Garoto de rua, cheirando cola Garoto de rua, sem ter escola E sem lugar para morar